Fala gurizada da medonha, sejam todos bem-vindos a Remoto Mecânica Automotiva, o seu canal de mecânica aqui no YouTube. Hoje nós vamos de BMW, mais uma BMW falhando bastante aqui, muita fumaça pelo escapamento, aí a gente vai descobrir se fumaça é óleo, se é excesso de combustível, é falha de quem são, o que que é? Primeira coisa eu vou entrar com o PDM lá dentro, vamos ver o que que tá acontecendo com essa BMW aqui e vamos fazer o diagnóstico, fazer o reparinho, deixar ela filezinha para andar de novo, bora, bora lá, vamos dar uma olhada no carro aqui. Isso aí meus amigos, mais uma Beamer aqui, uma 320 motor 2.0 de 16 válvulas, falhando pra caramba, vamos ligar ela aí para vocês verem como ela está. E aí gurizada, já estamos aqui dentro da nave, vamos dar a partida nela né. Já viram que tá falhando bastante, luz de injeção acesa, vamos laver ela fora. Tá ali ó, espalhando bastante, motor oscilando, vamos colocar o escapamento lá. E assim tá nosso amigo, combustível cru no escapamento. Vamos lá. Vamos fazer o diagnóstico e a gente já volta com vocês aí. Vamos lá galera, o PDL já está ligado lá dentro. Vamos lá então. Vamos selecionar BMW. O ano dela é 2010. Identificação manual. Vamos lá. Vamos direto ao motor. Vamos continuar aqui. É um pouco demorado mesmo. Códigos E está ali Falha de ignição de combustão no cilindro 4 Então o nosso PDL já disse que nós temos uma falha de ignição No cilindro 4 Então o que a gente vai fazer? Vamos remover toda a cobertura aqui Vamos remover a bobina e a vela do cilindro 4 E fazer uma análise Vamos ver se a vela está boa E vamos ver se o problema é a bobina Eu tenho bobina aqui para testar, já vou colocar uma direto E vamos ver o que vai acontecer De repente, a gente poderia fazer um teste com o cilindro 4 Vamos ver como é que está meu tempo aqui Vamos botar adiantar uma bobina e vamos testar Então galera, já desmontou tudo aqui Tudo bacana Já estamos com o conjunto bobina e vela aqui E a gente pode ver aqui Vamos ver se a gente consegue pegar um foco aqui A vela está bem molhada de combustível O que a gente vai fazer agora aqui? Vamos botar uma vela e uma bobina para teste E vamos ligar esse carro de novo Vamos ver o funcionamento dele É turminha Essas bimers, essas bimers Então galerinha Depois de testar algumas bobinas e velas Nosso resultado é esse aqui Fazer um teste com pressão de cilindro E está lá Platicamente um bar de pressão só Temos um cilindro morto aqui O problema aqui não é eletrônico O problema é físico Então vamos passar o orçamento para o cliente E vamos ver se ele vai querer remover o cabeçote E fazer a retífica dele Aqui, deu ruim Está aqui turma, desmontando a BMW aqui Olha o que a gente encontrou aqui Olha o bico ali pingando Um bico que travou aberto Aqui a gente desconfiava de um cabeçote Mas pode ter acontecido de um calço hidráulico Porque o bico travou aberto E isso aqui a gente vai ter que averiguar com mais carinho De repente não vai ser só um cabeçote aqui não Vamos lá galera Os bicos da BMW já estão aqui na máquina Eu quero mostrar isso com vocês Vamos fazer um spray aqui Beleza Vocês viram ali que o primeiro bico continua injetando Agora vamos fazer aqui Vedação Olha lá Três bicos vedam e um não veda Esse é o bico do quarto cilindro Ficou travado aberto Muito provavelmente esse carro deu um calço hidráulico Muito provavelmente Vamos Torcer que não Vamos fazer um negocinho aqui Vamos travar aqui Vamos fazer um testezinho aqui Olha aí Isso aqui a gente precisa continuar testando E o consumo Meu Deus Olha aí galera Olha aí Vou fazer mais uma vedaçãozinha aqui Ó Agora pulsando ele parou Pulsando ele parou Mais uma vedaçãozinha aqui ó Pressurizado Ele estancou Vamos abrir aqui Vamos lá Ó Fazendo uma pulsação aqui ele parou Alguma sujeirinha que passou Alguma sujeira que passou Olha aí turma Até tá legal agora Bom vamos torcer Que foi um defeito momentâneo Algo momentâneo Vamos torcer Mas vamos fazer um testezinho lá Antes de abrir o resto agora Vamos pegar a compressão de cada cilindro agora Fala galera Terminando aqui o teste de compressão né Eu só tô reconferindo o segundo cilindro aqui Mas O resultado é esse aqui ó Primeiro cilindro 8 bar Segundo cilindro 5 bar 3º cilindro 9 bar E 4º cilindro 1 bar De pressão Lembrando que a gente teve um problema de bico Ó a mão suja aqui ó Problema de bico ali no 4º cilindro Um bico que Tá Travado aberto né Vocês viram no vídeo aí Depois de uma série de testes ele destravou Mas Vamos continuar fazendo teste Pra ver se ele não vai voltar a travar aberto E A consequência é isso aqui Esse carro aqui que já tinha o histórico De um delay na aceleração O carro meio fraco Meio chocho pra andar E esse carro já foi feito cabeçote uma vez A gente não sabe se foi feito só parte de vedador Se trocar o vedador no lugar Se remover o cabeçote sim ou não Mas o que a gente vai fazer aqui A gente vai remover esse cabeçote Vamos lá mandar lá pro nosso amigo Berg Pra dar aquela geral porque Com a pressão desse jeito aqui Não dá Lembrando que o motores BMW 4 cilindro aqui A média de pressão de cilindro é de 10 a 11 bares Então Qualquer coisa abaixo disso Já não fica legal Vamos lá Vamos trabalhar Então galera A gente tá desmontando o cabeçote da BMW Mas como de praxe A gente insere as ferramentas Pra ver se o carro tava no ponto Sim ou não né Aqui embaixo Nós temos esse pininho Que vai ali Que vai travar o PMS do carro Tudo bacana Ali o PMS travado A gente vem aqui A ferramenta do Vanus Não encaixa De jeito nenhum Esses dois pinos aqui Teriam que entrar nesses furinhos aqui Vamos lá Vamos tentar encaixar Não entra De jeito nenhum Então o Vanus tá fora de ponto Beleza A gente devolve a ferramenta aqui pra nossa caixinha Lá atrás A gente olha lá Ferramenta de escape Tá encaixadinha bacana Mas a Do comando aqui A ferramenta de admissão aqui Tá encaixada certinho Mas a do escapamento não A gente for lá Vamos tentar botar uma lâmpada lá Olha lá Tá atravessado lá na ferramenta E a ferramenta não consegue Apoiar do outro lado aqui Aqui tá alto Aqui tá encaixado ali Pode ver a diferença E o comando tá atravessado Ela está levemente fora do ponto O escape também Então O que a gente leva a crer aqui O que? Esse fato aqui Deixa eu voltar o zoom aqui Esse fato do Do carro estar totalmente fora de ponto Também ajuda A diminuir a vida útil Aí do cabeçote Então turma Agora Eu vi o problema aqui A gente vai remover o cabeçote E fazer a devida retífica dele Tá aqui turma Removemos o cabeçote Tá lá O cilindro número 4 Totalmente limpo Encharcado por gasolina né E os outros cilindros Bem mais escuros aí Vai deixar uma ressalva aqui O pessoal Reaproveitou os parafusos aqui E tive que cortar ali E lixar a cabeça Com a micro retífica Pra gente poder tirar O parafuso do cabeçote Que foi a maneira mais Rápida que a gente conseguiu aqui né Porque não teria como chegar Com uma solda lá Pra botar uma porca aqui em cima Então pessoal Te fez um serviço de cabeçote Removeu o cabeçote Parafusos novos Não é caro Não é caro Tá Só minha indignação Quanto a isso E depois a gente que sofre né Vamos ver o cabeçote O cabeçote aqui ó Tá aí Tá aí sendo carbonizado E um bem limpo Por conta da gasolina Triste Mas É isso aí Amanhã a gente vai lá Pro tio Berger E vamos fazer Esse cabeçote Tá de chazé Outra coisa que eu queria mostrar Pra vocês Já tô trabalhando Na noite aqui O pessoal também Reaproveitou as juntas velhas Encheu tudo de silicone Gente Compre o jogo de junto completo Não usa silicone Tá tudo certo Silicone em alguns cantinhos Às vezes quando se faz necessário Quando o alumínio Tá um pouco ruído Tudo bem Mas assim ó Encher junto de silicone Não tem silicone não gente Mais um detalhe Aqui Esse aqui é o comando De escape Comandos As polias variáveis Tem posição Tá Aqui vocês vão ver aqui ó Ex Escape In Admissão Então não troquem As polias de lugar O carro pode ficar maluco Por causa disso Aqui na nossa bancada Tá aqui o Valvetronic Depois a gente vai desmontar aí Pra ver qual é o estado dele O Valvetronic Vocês já viram como é que monta Tem um cardzinho aqui em cima Ó Cintinha plástica Pra amarrar o comando Tudo bonitinho Desmonta ele Facinho Facinho Então é isso aí galera Agora Encerramos o dia de hoje Vamos andar lá pro tio Bergle No próximo vídeo A gente vai limpar o O cofre ali E começar a montagem Assim que chegar as peças Então é isso aí galera No vídeo de hoje É só isso aqui Se você gostou Deixa seu like aí Ativa o sininho Pra receber notificações Na descrição do vídeo Tá o nosso WhatsApp Endereço É Redes sociais Segue lá Vai lá E Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Que vai ter parte 2 Aguardo Tchau 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 Tchau